Olá meu povo querido, trabalhadores e trabalhadoras, mais especificamente, 24.791 trabalhadores. O que você está esperando para compartilhar isso aqui com o máximo de pessoas que você puder? Olha só, mandorinha não faz verão, mas eu não desisto, eu sou cabeçudo, eu sou cabeçudo mesmo, literalmente, não é não? Mas gente, cidadania, cidadão sozinho não faz cidadania, é possível a gente colocar o abono salarial em dia? É óbvio, mas claro, claro que eu preciso de 1, 2, 3, 1 milhão, 2 milhões, precisamos assistir, precisamos consumir conteúdo que coloque dinheiro no nosso bolso. Eu mostrei aqui, na última live do passo a passo do Juiz Postulante, a Raquel que botou 7.060 reais no bolso. Você também pode, você também pode. Giovanni, mas vai pagar ou não vai pagar? Vou te mostrar aqui, vai depender de você, você botar esse dinheiro antes do Natal no seu bolso e dá pra fazer, e eu já te provei, e quem está aqui comigo sabe da seriedade do meu compromisso com todos os cidadãos desse país. Trabalhadores, trabalhadoras, aposentados e pensionistas, aqui é cidadania, ó, na veia. Deixa eu falar pra vocês, eu tenho agora uma página lá no Instagram, então acompanha a gente lá no Insta também, arroba Giovanni Santos ADV, colocou Giovanni Santos ADV, você vai ver essa cabecinha aqui, por lá também te dando oi, conversando contigo e compartilhando informações cidadãs. Lá hoje, eu fiz uma postagem, um juiz, cara, ele, olha só, o cara comprou duas fazendas por 33 milhões de reais e pediu aposentadoria. O conteúdo tá lá e a gente falou sobre isso lá. Beleza? Aqui é a bônus salarial e é sobre isso que a gente vai conversar. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a hora que você estiver assistindo, mas desde já mando um beijo grande pra todo mundo que tá aqui comigo. O Luiz, Banda BR, Josi, Firmino, Francisca, Michel, Jennifer, Liliane, Branca Flor, beijo grande, Vanderson e Aldo, sempre comigo. Todo mundo pode mandar um oi aí que eu vou dar um oi de volta. Outra questão importante, sempre nos vídeos agora, você vai ver que tem assim, fale comigo. O que você vai fazer? Você vai se cadastrar ali e vai conseguir falar comigo no WhatsApp. Eu peço perdão a todos que eu ainda não consegui, mas eu quero conversar com todo mundo. Até porque a nossa missão agora é construir um lugar de fala politicamente qualificado pra aposentados, pensionistas, trabalhadores e trabalhadoras. O que eu tenho feito aqui é 17 anos, a gente vai agora jogar para um palco, para um lugar de fala politicamente qualificado. O que eu percebi, gente, ao longo desses 17 anos? Que não adianta eu ganhar processo, não adianta eu ganhar sentença, não adianta o juiz mandar pagar, não adianta se eu não tiver um lugar de fala politicamente qualificado pra ir na CNN, no G1, na Jovem Pan, na Metrópolis, no Dia, no Globo, pra falar, ó, Giovanni Santos aqui vai estar se posicionando e denunciando o calote do abono salarial. Ó, Giovanni tá falando aqui da covardia do FGTS. Ó, Giovanni tá aqui lutando pelo aposentado e pelo reajuste, que esse reajuste 3.71 é um absurdo. A gente precisa ter esse lugar de fala, sabe por quê? Porque tem gente desqualificadíssima, só lacrando e fazendo videozinho no TikTok, sendo vereador, deputado, senador, absurdo. E a gente querendo trazer pauta séria e botar dinheiro no bolso trabalhador, a gente não consegue. E infelizmente, gente, desculpa, mas não há nenhum político hoje que lute pelo trabalhador. Me fala aí se tem, me fala aí se tem alguém fazendo o que eu faço aqui há 17 anos. E eu vou te mostrar que sem estrutura nenhuma, eu no peito e na raça contigo. Nesse caso aqui foi com a Daiane. Eu dobrei o governo federal inteiro. Euzinho, sem, ó, nem cabelo eu tenho. Eu dobrei, eu curvei, eu esculachei o governo federal. Eu, você e nós. Daiane, beijo grande, minha amiga. Vai ser desse jeito. Contigo vai ser. Agora imagina, a gente com lugar de fala politicamente qualificado. Gente, eu vou dignificar sua vida. Eu vou botar a boca no trambone. Vou partir pra dentro com os dois pés no peito, de quem for. A gente vai gerar cidadania, tá? Quem não sabe ainda, eu sou aqui do Rio de Janeiro e eu sou pré-candidato a vereador aqui na cidade do Rio de Janeiro. Vamos começar pelo começo, mas isso é uma conversa pra outro dia. Tá legal? Por isso que eu tô te falando. A gente precisa ter um lugar de fala. Porque esqueceram. Trabalhadores aposentados e pensionistas, estorvo. É débito. Sabe? É prejuízo. E é isso que a gente vai fazer. E quem me conhece aqui sabe disso. Aqui é cidadania, ó. Na veia. E vambora. Vamos pra frente. Porque pra trás não dá mais, não é não? Olha só. Deixa eu conversar com vocês aqui. Pega a visão. Pega a visão, não é assim que você fala? Pega a visão, queridão. Vai botar dinheiro no bolso. Eu já te mostrei aqui a Raquel botando 7 mil reais no bolso. E você vai assistir aí daqui a pouquinho. 7 mil reais. 7 mil e 60 reais. Ela colocou 5 abonos salariais no bolso. Agora imagina eu conseguindo promover essa cidadania pra milhões de trabalhadores que estão há 5 anos tomando calote na bônus salarial. Imagina. Me fala. 7 mil reais no seu bolso. 1.412 reais a mais no seu bolso. 5 mil reais no seu bolso. Fala pra mim. Sem gastar um centavo. Apenas por gerar cidadania. E ter alguém que fale e lute por você. É isso que a gente vai fazer, meu irmão. É isso que a gente vai fazer. Mas, Giovanni, tu tá vindo a vereador. É municipal. Começa do começo. Começa do começo. O tal do leitinho aí, que só puxa saco de Bolsonaro e fica dançando em buraco de rua. O cara não sabe fazer nada. Só sabe fazer isso. Lacrar, lacrar pra um monte de gente. Falou de arma. Falou de homossexual. Falou de aborto. Ele fala. E buraco de rua. Ele fica fazendo. Era vereador e virou senador, pô. Só puxando o saco e dançando na frente de buraco com camisa de time. Será que a gente não consegue gerar cidadania pra trabalhador? E eu tô te provando aqui que é capaz, pô. Que é possível. Beleza? Vambora. Vambora. E olha. Claro, né? Oi, Iracir, querida. Beijo. Já te respondo aí. Gente. Giovanni, eu sou do Rio. Não vai dar pra mim. Meu querido, minha querida. Fale com todo mundo que você conhece aqui do Rio. Todo mundo tem gente no Rio. Fala, tu. Tem um amigo, tem um parente. Povo do Norte. Beijo grande. Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste. Povo do Sul. Beijo grande. Traga todo mundo pra cá. Porque aqui a gente vai começar uma nova primavera. Onde trabalhadores, aposentados, pensionistas serão ouvidos, respeitados e dignificados. Olha só. Presta atenção aí nesse texto. Juiz federal, Caio Moisés de Lima. Foi o relator. É. O governo federal recorreu. Nessa época aqui ainda era o Bolsonaro. Já vou te falar disso daqui. Tá? Já vou te falar da bomba. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. De onde era o dinheiro? De onde era o dinheiro? Sim. Já vou falar disso aqui contigo. Pera aí. Já vou falar disso aqui também contigo, ó. Pode ficar aí. Se preocupa, não. Tem muita coisa pra gente conversar e eu vou tirar dúvidas de todo mundo, tá bom? Pau na máquina. Olha só. Rejeito preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela União. Sabe o que a União fez aqui, gente? Eles recorreram dizendo que eram incompetentes pra pagar o abono salarial. Tu tem... Tu acredita, Ana Guardense? Tá aí, ó. Na tua cara. A União Federal, tá? Governo Bolsonaro na época, disse o seguinte, olha. Olha só. Eu sou incompetente pra pagar o abono salarial. E o que que o bom Lula acabou de falar também? Já ganhei em cima do Lula também. Olha só, companheiro. Eu sei nem que esse negócio de abono não. Eu também sou incompetente e goboso. Sou incompetente e goboso, cacete. Que essa merda aqui. Que eu odeio o pobre da gaguejo. Desse jeito, gente. É, meu amigo. Temos que virar, se virar aqui nas 11, pra esse conteúdo ficar interessante. Pra que você também compartilhe. E pra você ver que falar de cidadania não é tão chato assim, né? Não. Vambora. Olha só. Então, o juiz relatou, falou. Olha, de pronto. O governo federal, você não é incompetente pra pagar o abono salarial. Por que não é? Porque o abono salarial do PIS é custeado pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador. Vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego. Nos termos do artigo 10º da Lei 7998 de 90. Sendo a Caixa Econômica Federal, mero agente pagador. Cabe assim a União tomar as providências necessárias para viabilizar o pagamento. Conforme determinação judicial. Pay, meu irmão. Pay. Desse jeito, pô. Desse jeito. Entenderam? Então, vou ler devagar porque a gente se emociona. Mas olha. Rejeito preliminar. Vou ler igual um locutor. Então, tentar, tá? Não tem o cabelo, mas a voz sai, ó. Rejeito preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela União. Porque o abono salarial do PIS é custeado pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador. Vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego. Nos termos do artigo 10º da Lei 7998 de 90. Sendo assim, a Caixa Econômica Federal, mero agente pagador. Cabe assim a União tomar providências necessárias para viabilizar o pagamento conforme determinação judicial. Entenderam, gente? Deu pra safar? Sim ou não? Deu pra todo mundo entender essa parte aqui? Sim ou não? Me conta aí, eu vou seguindo contigo. Me dá um ok aí. E, gente, já vai dando joinha, por favor. Já vai compartilhando. E é desse jeito. Cidadania se faz assim, com todos. Tá? Vambora. Deu pra entender esse pedacinho? Beleza. Vambora. Luiz Charles. Olha. Ananindeua. Beijo grande pro povo de Ananindeua. Não é, Luiz? Tamo junto. Vamos seguindo aqui, gente. Vamos seguindo, porque eu tenho muita coisa pra te passar. Olha só. Olha só. Olha. Por isso que eu te falei que eu dobrei. Eu e a Daiane, nesse caso aqui, todo cidadão trabalhador, a gente dobrou, meu irmão, sozinho. Não sou deputado, não sou senador, nem vereador eu sou. A gente tá concorrendo agora. Vamos concorrer, possivelmente aí, a vereador aqui na cidade do Rio. Mas nem isso eu sou. Mas sozinho, sem assessor, sem status, sem nada. Lutei contigo aqui. E a gente encurvou o governo federal. A máquina gigantesca do governo federal. Isso é bonito demais de se ver. Mas olha só. Os caras são tão ruins, olha só. No mais, o teor genérico das razões inviabiliza a apreciação do recurso. Meu amigo, os caras não tinham nem argumentos pra refutar, pra enfrentar a gente. Entenderam ou não? Nem argumentos tinham. Não tem argumentos. Ou seja, olha, esse teor, esse genérico aqui que vocês fizeram, não dá nem pra apreciar essa merda desse recurso. Vocês são muito ruins. Ou os argumentos são fortes demais. O que vocês acham? Que o governo federal... Bom dia, Vaninha! Beijo grande, amiga querida! O que vocês acham? O governo federal é ruim demais? Ou os nossos argumentos que são fortes? Coloca sua opinião aí. E aí vamos seguindo. Essa parte do processo civil aqui. Os fundamentos de fato... Vou seguindo. Aqui, olha. Por conseguinte, não se admite recurso genérico, nem alegações abstratas, que deixem ao juízo a atribuição de cotejar as teses formuladas pelo recorrente, com os dados do caso concreto para determinar quais delas comportam análise e quais não comportam. Pegou? Pegou a cravada? Ó. Pelo amor de Deus, né? Não vou falar... Deixa pra lá. Vamos seguindo. Tal procedimento não se coaduna com os princípios do contraditório, da ampla defesa e da inércia da jurisdição, que exigem da parte interessada a iniciativa de tornar claro o objeto da irresignação. Ou seja, olha, União, você tinha que, no mínimo, deixar claro do que você está recorrendo. Porque não dá pra tu recorrer dessa ação. Não dá pra tu recorrer do direito do trabalhador, seus bando de caloteiro, sem vergonha. É desse jeito. Vamos seguindo. Olha só. E aí ele coloca ali mais um puxão. E aí? Ante exposto. Não conheço o recurso da parte ré. Quanto ao mérito, e na parte remanescente, nega o provimento. Ou seja, não conheceu, o recurso foi tão ruim, que ele nem reconheceu aquilo ali como recurso. E negou o provimento. Pegaram a visão? Pegaram a visão da potência do que a gente tem na mão, gente? Gente, olha só. Vocês estão conseguindo entender o poder que nós temos nas mãos? Está nas nossas mãos, gente. Vocês entenderam? Olha só. Ante exposto. Não conheceu, nem reconheceu, nem conheceu aquilo como recurso. Porque não dá pra reconhecer. Não dá pra enfrentar. Não dá pra reconhecer um recurso onde os caras nem sabem por onde começar a contraditar ou argumentar contra os nossos argumentos. Não dá, gente. Teu argumento, trabalhador, é bom demais. É bom demais. É bom demais. É forte demais. Cabe a cada um de nós começarmos a tomar essa iniciativa e transformar isso em realidade. Deixa eu seguir aqui. Deixa eu te mostrar. Olha aqui. Certidão de trânsito em julgado. Certidão de trânsito em julgado. Trânsito em julgado. Deixa eu botar assim, bem grandão. Olha aqui. Certidão de trânsito em julgado. Certidão de trânsito em julgado. Já era. Não cabe mais recurso. Cambada de sem vergonha. Despacho. Ciente as partes. Oficie-se a parte ré para comprovar o cumprimento da obrigação em 45 dias. Cara, eu vou colocar só esse pedaço aqui, porque eu acho que é... Vocês precisam ver. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Pode acontecer com todos nós. Gente, são 24 milhões e 791 trabalhadores e trabalhadoras. Isso aqui é possível, gente. Tô te mostrando que nem dá para os caras recorrerem de tão forte que é o seu direito. De tão forte que é a sua cidadania. Mas, Giovanni? Mas, Giovanni? Será que só com advogado? Claro que não, pô. Tô te ensinando tudo de graça. Tô quase perdendo a minha OB por te ensinar isso de graça. A OB tá me perseguindo, porque eu estou orientando os trabalhadores e aposentados desse país a acessarem o judiciário. Sério, gente. Isso é sério. A OB tá tentando caçar a minha OB, tá? Por estar ajudando e fortalecendo a democracia. Sim, gente. E possivelmente isso vai acontecer em breve. Mas eu não vou desistir. Sabe por que eu não vou desistir? Muitos falam, Giovanni, eu tenho recebido conselhos de colegas advogados. Giovanni, esquece isso. Não vale. Você pode perder a sua OB. E eles estão tentando tirar a minha OB. Porque eu estou ensinando os trabalhadores a acessarem o judiciário. A ponto da União não ter o que argumentar. A ponto do juiz falar, ó, nem aceita o teu recurso, União. Porque esse pedido é tão forte, é tão poderoso, que tu não tem nem o que falar. Pague em 45 dias e ponto final, seus caloteiros dos infernos. E falaram pra mim, Giovanni, abandona tudo, cara. Tu pode perder a sua OB. E eu respondi o seguinte. Eu prefiro padecer ao lado dos justos do que me regozijar ao lado dos injustos. Fechar os olhos. Eu sou o único canal aqui que estou defendendo trabalhador, cidadão, aposentados. Eu vou fechar o meu canal. Eu vou dar um passo pra trás sabendo que eu estou fazendo o que é certo. Que venha. Que venha. Mas eu não vou abrir mão de fazer o que é certo. Como diz Martin Luther King. Olha o queridão aqui, ó. Tá aqui, ó. Todo dia é dia de fazer o que é certo. Tá aqui, ó. Tem uma família. E eu tenho que honrá-los com verdade, com justiça e com cidadania. Quero que meus filhos tenham orgulho de mim. E eu sei o quanto temos gerado cidadania pra milhares de trabalhadores desse país. E eu não vou abrir mão de fazer o que é certo. E conto contigo aqui. Trabalhadores, aposentados e pensionistas. Trabalhadoras, aposentadas e pensionistas. Vem comigo. Vambora. Cidadania. Na veia. Vamos seguindo. João Vito, Vilmar, Andrade, membro do canal. Beijo grande, amiga. Gente, não se esqueça depois de me seguir lá no Instagram. Arroba Giovanni Santos ADV. Mas vamos seguindo. A gente se emociona, gente. É muito lindo. Me arrepio. É lindo demais. É lindo demais. Agora eu quero te mostrar algumas coisas. Diante de algumas centenas de ações que nós já tivemos. Nós já tivemos o quê? Olha aí. Depois de algumas decisões. TCU manda o governo federal ajustar o quê? Regra assarmentária pra pagamento de abono. Guarda. Guarda isso. Decisão do TCU. Vem comigo. Olha só. Bomba fiscal. Decisão do TCU sobre abono salarial. Pode custar 27,9 bilhões ao governo. Agora a bomba fiscal. TCU identifica a ameaça à sustentabilidade do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Tá vendo, Giovanni? Deixa eu seguir. TCU determina antecipação do abono salarial PIS-PASEP. TCU determina antecipação do abono salarial PIS-PASEP. E aí, Lula? Tô te trazendo a verdade, gente. Tô te trazendo a verdade. Só que eu quero te trazer mais um pouco. Eu quero te trazer isso aqui. MPF investiga rombo de 26,4 bilhões na gestão Bolsonaro. Segundo a investigação, o rombo do patrimônio público se deu no fundo PIS-PASEP, que teve dinheiro desviado para outras finalidades. Esse nem sabe o que é trabalhador. E esse aqui já se esqueceu. Esse não sabe o que é trabalhador. E esse já se esqueceu. Mas, Giovanni, então, Bolsonaro roubou o dinheiro todo, desviou. Não tem dinheiro para pagar o abono salarial em dia. Saldo, saldo, FAT. Já apareceu ali, BNDES. Fala para mim. Eu vou ler com voz de locutor, que ainda não tenho, mas terei. Vou trazer novidades aqui para vocês. Gente, o saldo de recursos do FAT era de 400 mil. Por que era, gente? Porque todo dia aumenta. Todo dia aumenta. O saldo de recursos do FAT era de 408 bilhões e 847 milhões de reais em 31 de março de 2024. Desse total, 404 bilhões constituíam o FAT constitucional. E aí está explicando ali o que é e o que não é. Para colocar o abono salarial em dia, gente, precisa apenas de 25 bilhões. Estão pagando atrasado. Lula está dando calote. Lula, caloteiro, faça o seguinte, faça um recorte disso daqui. Vou fazer um vídeo aqui agora. Vou aumentar o vídeo inteiro. Pronto. Para você pegar e depois fazer um recorte aqui e mandar para quem você quiser. Olha, deixa eu... Pronto. Pode mandar esse recado para o Lula, tá? Lula, esse recado é para você. Olha só, Lula. Você foi eleito por milhares, milhões de trabalhadores desse país. Os trabalhadores acreditaram e acreditam que você, por ser de esquerda, ser do partido dos trabalhadores, honraria os trabalhadores desse país. No entanto, você está dando calote no abono salarial ano base de 2023, que era para estar sendo pago em 2024. Lula, você é um caloteiro. Seu governo todo é um caloteiro. Assim como o governo anterior foi caloteiro. E 24 milhões de trabalhadores não vão abrir mão do abono salarial em dia, que inclusive já existem milhares, centenas de decisões judiciais mandando você pagar e que você nem argumento para recorrer, tem? E o TCU já te mandou pagar também. Deixa de ser desumano, caloteiro, mentiroso, hipócrita. Olha, não vou abrir mão de defender os trabalhadores, aposentados e pensionistas desse país. Eu posso estar sozinho aqui nesse lugar de fala, mas somos muito mais do que vocês todos juntos. Temos razões, temos direitos, temos fundamentos e temos muito mais dignidade do que todos vocês juntos. Então parte para dentro. Pode vir quente que eu estou fervendo. Toma vergonha na cara e vem argumentar. Bota teus canais de YouTube aí, teus influencers, para vir argumentar comigo. Parte para dentro. Vem todo mundo. E por falar em vem todo mundo, cadê teu amigo do ICL aí? Esqueci o nome dele. Ferreira, Pereira, sei lá o nome dele. Cadê você, meu amigo? Economista influente. Tu sabe o que é o FAT? Tu sabe o que é o FAT BNDES? Tu sabe o que é FAT? Tu sabe o que é abono salarial? Cadê você para lacrar? Na hora de arrebentar Bolsonaro ou ficar lacando e agora fazendo parceria com o Felipe Neto? Tu sabe, né? Toma vergonha nessa cara e vem falar de trabalhador, de aposentado, de pensionista. É desse jeito. E é assim que vai ser. Não gostou? Pode vir quente. Que eu estou fervendo. Porque vamos para frente. Porque para trás não dá mais. Manda isso daí para o Lula. Para Lula, para Flávio Dino, para Alexandre de Moraes, para quem é lá o... Os caras... Haddad. Manda para todo mundo. E manda todos eles... Não, deixa para lá. Não manda não. Vamos embora. Deixa eu seguindo aqui porque eu quero te mostrar mais algumas coisas. Olha só, Giovanni. Como é que eu dou a entrada? Você que é do TRF1, TRF1, gente, se você mora nesses estados, olha só, Distrito Federal, Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, não. Tira Minas. Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins. TRF1, vou deixar o link no primeiro comentário fixado. TRF1, o link vai estar lá. Deixa eu seguindo aqui. Se você é do Rio de Janeiro ou do Espírito Santo, TRF2 também está no primeiro comentário fixado, o link do passo a passo. TRF3, São Paulo e Mato Grosso do Sul. O link também está aí, certo? TRF4, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. TRF5, Pernambuco, Alagoas, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe. E por último, TRF6, que ficou o estado de Minas Gerais. Está tudo aí. Está tudo bem claro. Está tudo bem definido. Te mostrei que nem argumentos eles têm. Agora, sozinho não vou conseguir. Agora eu te garanto que depois desse dia, tivermos mais um milhão de juiz postulante para receber o abono salarial em dia, 2023, 2024, 2025, te garanto que seu Natal esse ano vai ser diferente. Já te mostrei que você tem direito, já te mostrei que a união nem tem como argumentar, já te mostrei que tem dinheiro e já te mostrei que aqui a gente planta e colhe. Também já te provei, nesses 17 anos de luta, que isso tudo você fez de graça e que eu acredito tanto em você que eu abriria a mão até da minha própria OB para continuar seguindo, te defendendo. Giovanni, tu não fica tenso? Fico. porque estou com 43 anos. Tudo que eu fiz na vida foi advogar. Eu treinei na faculdade com 16 anos. Ser ameaçado o tempo todo simplesmente estar fazendo a coisa certa machuca. Machuca demais. E saber que ninguém está nem aí para o trabalhador, para o aposentado. Não estão nem aí. Não estão, gente. Mas quando eu recebo mensagem como da Daiane e de tantos outros pô, Giovanni, valeu. Recebi meu bônus salarial. Pô, Giovanni, valeu. Recebi aqui meu fundo de garantia, minha cota do PIS. Então valeu a pena. Vamos construir, gente, esse lugar de fala politicamente qualificado. Vamos gerar cidadania. Vamos Vamos fazer, gente. E vamos para frente. Porque para trás não dá mais. Desculpa aí, gente. Não aguentei. Porque é muita atenção isso. Mas está tudo aqui. Vou deixar no primeiro comentário fixado. Gente, compartilhe. Sabe? Faça a sua parte. Seja generoso. Seja cidadão. Eu já te mostrei que se você fizer, os caras nem argumentos para refutar o seu direito, eles têm. Lute. E eu tenho certeza que se a gente fizesse um grande movimento aqui e um milhão de juiz postulantes fossem ajuizados, a gente já estaria com o abono salarial imediatamente em dia. Porque dinheiro está saindo pelo ladrão. E como a gente não exerce cidadania, eles roubam, enganam, mentem e dão calote. Estou contigo. Aqui é cidadania na veia. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.